galera the first o primeiro treino aqui na heronberg alphaville e eu trouxe as maravilhosas olha esse grupo que vai estar hoje um treino o que vocês acham que vai treinar hoje não diremos nada mas haverá sinais muito sinais vou apresentar pra vocês a nossa treinadora hoje tati está em suas mãos e louco mais uma vez aqui no canal do carlão gente estou muito feliz tá linda nova heronberg nós vamos arrasar nesse treinão ou ser arrasadas depende da perspectiva e do ponto de vista lógico aguardem a perspectiva vai rolar mas pediram pra poder ser treinão não vemos aqui pra isso não é só vamos experimentar as máquinas você tá pronta olha essa carinha linda de barbie aí ó eu quero franzir aqui alguma coisa é meu sonho o dia que a sofia fizer careta treinando eu me sentirei realizada ela não faz ela não expressa nada você não sabe se ela está sentindo dor se ela não está sou plena nossa eu quero ver isso é o segredo da piscadinha tá ó meu deus a gente tá feliz agora que vai tudo aquecer junto daqui a pouco pra outra vai você é só aquecimento tá só um estímulo dinâmico não tem que gritar para ver se você quer uma vou pegar na recepção para você apaga tudo da lawana que ela tá o que eu não tem que gritar para você é uma coisa que eu não sei se você quer porque eu não sei se você quer não tem que gritar para você é uma coisa que tem que Desce, desce, desce Três Bora Vem, vem, vem Quatro, isso Seis Vambora A careta nem veio ainda, né? Sete Bora Vai Vem, vem que eu te ajudo, pode ir Oito, vamos, eu quero ir descendo Vamos Nove, vamos Eu quero essa amplitude, vambora Concentra Vambora, dez Vamos que você não é uma franja Doze Vamos Doze, arrasou Perfeito Gente do céu, essa máquina é fantástica Boa, ai dói, excelente A amplitude dela Que presinha maior pra ela Porque ela falou que ela faz careta, ela nem fez Ela se entregou Eu acho que ela se integrou Ô, Sofia? Mas eu nem comecei ainda Sei, estou indo Estou cansada já Mas eu não vou fazer careta Eu não faço careta Quando eu treinei com você, eu não fiz? Vamos botar um madeirinho Se eu fizer, a gente vai no madeiro? É Ai, eu estou de dieta mesmo Ai, você come frango Tá apostado Tá apostado Tá apostado Antes de decidir Se ela fizer careta, ela paga o madeiro Não foi esse Se ela não fizer, aí eu pago É, isso foi combinado Eu não, né? É o Carlão Se ela treinar Ela tem 16 anos e ela treina sorrindo ainda Não é nem sua careta Ela vai até o final mostrando os dentes É, eu estou estranhando Madeiro pra gente hoje Um ano e meio Vocês que tem que pagar pra mim A vozinha Não, se você fizer careta Ela paga Se ela não fizer careta, a gente paga É justo Tá bom Empurra, empurra, empurra Força Vai, vai, vai Isso, garota Vamos Quero mais três Vamos embora E Vem Empurra, empurra Vem Vamos Força que serve, tem força Bora Isso Bora Quero mais duas Vamos embora Concentra nessas duas Vai Empurra, vem Bora, Sofia Vamos Respira, puxa o ar Empurra Quero mais duas Vamos embora Concentra Vem Bora, você consegue Bora Vamos que você tem força 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 Vamos, guerreira Vamos Vamos Mais uma A última Bonita Agora Essa vai sair perfeita Vamos embora Um, dois, três Desceu Subiu Vem 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 Aê, garota Barra 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 Acabou deixando mais fácil Pro Acabou deixando mais fácil Aí Aí Desce Aí Fica mais fácil pra você Pro Quanto tempo você tem de treino E Olha eu suei pra Não posso ouvir Ela nada Quanto tempo você tem de treino Que eu treino Já treino Dezesseis anos Um, dois, três Um, dois, três Passou? Um Um Gente, que orgulho da juventude E a força Elas não tem medo da carga Não tem Vai sem medo As grandes preocupações das mulheres antigamente Era a carga E ela vai sem medo Sem medo Parabéns Arrasou Centra Um Não tem problema Vamos Dois Bora Três Contraindo Esmai Cinco Seis Perfeito Vamos Isso Oito Bora Nove Passa Nove Dez Respira um pouquinho Isso Um Tá ótimo Dois Vem contraindo Vambora Cinco Encontraindo Esmaga essa perna Seis Sete Bora Gira Vamos Oito Nove Mais um Dez Respira um pouquinho Chua Tcham Bora lá Vamos Conceito Perfeito Um Pode acelerar o movimento Vambora Dois Três Cinco Seis Vambora 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 Se consegue Vambora Sete Bora Oito Vambora Sozinho Vambora Eu vou só de um lado É Obrigado É Gente Achei estranho Eu tô cansada Eu não entendi Não é sério Eu acho estranho Porque eu já tô cansada Tá Vambora Vambora Conceito Três Vambora 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 Dez Respira Trava Tira da minha Conceito Dois Três Dá seu nome Vambora Três 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 Dois Vambora Sete Vambora Vambora Oito Dez Vamos tirar Piscadinha pra Sofia Amém Bora cá Isso Um Controla Desce devagar Eu quero mais de alto que vocês Dois Desce mais devagar Controla Controla Isso Três Você queria sofrer? Bora Devagar Devagar Quatro Controla mais Isso Perfeito Cinco Vamos Controla 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 Seis Bora Controla Vem Vem Isso Sete Lá embaixo Devagar Isso Oito Vem Controla Você consegue Isso Nove Vem cá Desce 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 Vambora, 5, 6, vamos, tá acabando, vamos, vamos, 7, 8, 9, 10. É porque deu 12, deu 12, dá. Uai, mas a Simani não fez isso, cara. Carinha, mas depois do que ela viu você fazendo, a Hello Kitty foi até embora. Foi mesmo. Ela fugiu? Não tem gente que tá Hello Kitty, gente? Não sei, Sofia. Oi, Sofia. Tô. Olha, tá fugindo que não tá nem escutando. Nós não fizemos a Sofia fazer careta por enquanto. É. Porém, ela fugiu. É, tá bem. Cada um tem a sua artimanha. E eu tô percebendo as dela. Você tá fugindo do treino com as tias, né? Não. Aham. Não, vai ter um fato. Aham. É. Ó, vou dedurar, hein. Vou dedurar. Vou chorar pro pai lá, ó. Eu tô me matando no treino. A gente vai no treino com as tias. Vai treinando outra, Silêncio. É, eu tô regrindo. Não, mas o engraçado é que a gente que tá treinando. Mas a perna dela é que tá no pump. Ó, o tamanho desse palito. A vista dela não é. Ela fez careta? Não, não. Sofia fez careta? Ela caiu, hein? Pois, mãe. Eu tive que ajustar. Ela é muito carlão na versão feminina. Então, bora. Sempre que a gente colocou ela pra preparar pra você, né? Vai aumentar? Vou aumentar. Só 10. O seu. Não, senhora. Ela vai fazer com a mesma carga que nós fizemos. Ah, tá bom. Gente, tô com medo de aumentar a BNH aqui. Não, confia. Ela vem. Sabe? Não tá. Ó, você viu que não fui eu. Não fui chorar, não. Não fui chorar, não. Tô tentando lamentar, né? Tô tentando chorar. Não, fui bater um papo. Gente, deve estar. Na verdade, né? Na nossa linguagem, eu fui dar um feedback, né? Isso. Foi isso, não é? Falar que tá. Chorar. Feedback. Chorar demais, né? Socorro, paizão. Ele nem ligou pra mim, tá ligado nas outras. As mães estão judianas. Então, bora lá. Consegue, tá? Você consegue subir, então bora. Com força. 1, 2, 3 e vem. Aí. 1, não desce completo, Sofia. 1, 2, 2, 3. Ó, vai lá. Vem. A gente tá com você, só desce 90 graus. Subiu. Vai, só. Batei aqui do fim. Vambora. Subiu. Isso. 3, bora. 4, 6. Vambora, dá mais. 7, 8, dá 10. Vamos. 9, 10. Isso. Vai. 1, 2, 3. Vem. Vamos atrás. 4, 6, 7, 8, 9, 10. Desce, descida. Não. Chuar. Concentra. Chuar. Foi. Desce, desce, desce. Isso. Controla, descida. 1. Controla, controla, controla. Perfeito. 2. Vem. Controla. Só. Só. Bora, lá embaixo. Tem uma careta querendo sair. Desce. Pode ser mais. Vamos. Pelo menos eles pegam os dentes agora. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Isso. Lá embaixo. Vamos. Vamos, Sofia. Isso. Lá embaixo. Quero tudo. Completo. Isso. Vem. Bora. Mais duas assim. Vem. Lá embaixo. Desce, desce, desce. Pode ser mais, você consegue. O que era a última. A última lá embaixo. Desce. Vai. Pode subir. Corta, hein? Dá seu feedback agora pra câmera que perdeu com o Carlão. Não tem palavras. Não tem palavras. Não. Estamos progredindo. Estamos progredindo. Tá ficando melhor, tá ficando melhor. O brilho, o brilho no olhar tá indo embora. Não. Deu uma bolinha do chiclete. Sim, ele tá arrasando aqui no treino. É. Cara não. Olha, você acha que eu tô levando pro lado pessoal? Talvez. Muito provável. Tudo indica que sim. Na verdade, ela quer mostrar o trabalho dela e você. Sim, não é? Mas agora nós vamos arrasar, porque agora vai ser moeda. Ela adora dar os presentinhos, eu tô vendo. Só porque nós três estamos treinando, ela quer passar um 3x7 pra gente ficar. Ô, sua, você tá sentada aí e você nem escutou o próximo. Não quero receber. Resumindo, nada está tão ruim que não possa piorar, justamente. Mas é desafio. Não, só musas. Não, a gente aceita. Maravilhosas, fortes. Ainda mais que a Sofia vai pagar o madeiro. É. Eu gostei isso do feedback. Agora eu vou usar isso. Eu vou usar o feedback. Não é que tá difícil, não? O Gino eu treinei pela primeira vez. Não, não sei. Para de show ainda. Não tô. Não é que tá difícil, não. Só é que eu tenho cardio bravo. Ô, cara, a gente tá pondo peso e ela tá ajudando a aluna lá. Você foi ajudada alguma vez? Nenhuma. Pelo contrário, eu não vou falar quem, mas até me sugeriram fazer passada dando a volta aqui. Nossa, nem sei quem foi, será, hein? Que maldade. Mas assim, ó, a gente tá feliz porque o brilho no olhar da Sofia tá indo embora. Ela não fez careta, mas o sorriso apagou. A sua olhada já tá assim, ó. Ela já fez uma caretinha. A gente só tá tentando entender aqui porque você tá ajudando a Sossô e a gente não. É, só queria saber. É por que tá aqui? É por que, Dadi? Ela tá com uma carinha tão assim, dor de cabeça. Eu vou fazer isso também, ó. Não, 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 não. Vambora. Tudo bem, bora. Vambora. Aumentaram? Aumentaram. Vamos embora, hein? Deixa eu arrumar aqui, com a gente. Bora, bora. Vem. Um. Perfeito, vambora. Dois. Vem. Desce, desce, desce. Três. Cinco. Mais dois sós. Só mais um, vem. Vai. Aí. Parece que acaba aqui, né? Mas não. Ó, não dá moral pra cá não. Vem comigo, Flávia. Você termina, depois você cumprimenta a Flávia. Ah, ela tem passada. Não, então não tá aqui mais. Só mais deixa eu te contar, tá? Meu Deus. Vai comer agora? Nossa noite que é isso. Brinca pra frente. Dois. Vem. Três. Quatro. Cinco. Esmata. Seis. Nove. Dez. Vem. Dois. Aê. Bora. Acabou, né? Acabou aqui, ó. Não. Passada. Socorro. Um, dois, três. Um, dois, três. Positiva, olha lá. Ela veio o caminho todo, assim. Dois. É, 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 é. Tá sorrindo, né? Agora vamos lá. Agora já veio. Bem-vinda. Tô chocada. Eu falei, olha o tamanho disso. Romântica. Tomara que elas fiquem se abraçando ali, ó. Uns dez minutos. Ô. Aí eu vou respirando aqui, ó. Não tenha pressa, dá mais um abraço. Olha. Ah, isso aqui é? Você viu? Você é com o que ela está? Ali, a Sofia já perdeu o brilho. Você tava treinando com ela? Sossô. Olha. Olha a cara dela. Nossa, Karina, me apaixonei. Piscadinha. Controla, controla, controla. Isso, garota. Um. Vem. Dois. Perfeito. Desce, desce, desce. Três. Tá fácil, tá muito fácil. Tá demais, não tá? Cinco. Ela fica me desafiando com esse leg day aí, mas tá muito fácil. Nós estamos esperando, inclusive. Seis. Tá. Meu Deus, seis. Sete. Vai perder a conta, tá? Acho que, pelo amor de Deus. Oito. Vem lá embaixo. Desce, desce. Aê. Nove. Vai, quinze. Depois, eu... Não. É, né? Ó. Cinco. Ó, mais um. Vai. Vai. Tá no meio pra você, né? Tá no meio pra você, né? É. É que eu tomei pré-treino, veno, com porcarina. Ai, porcarina. Tá vendo o poder do veno? Um. Vou pra cá. Um. Dois. Três. Quatro. Três. Oito. Oito. Nove. Onze. Doze. Dá mais. Vem. Quatorze. Mais um. Aí, um mais. Vai. Essa é a coisa romântica. Vamos. Romântica pra você, hein, romântica. Vem. Bora, dá um massa. Não deixa parar. Não, não deixa parar agora. Vem. Deixa eu parar. Ô, Tati. Não é pra você levar tão a sério quando eu falo que dá mais. Você sabe por quê? Eu fiquei emocionada. Eu fiquei emocionada. Quando ela fala assim, ó. Dá mais, eu falo. Mas é mais, não. É tudo. Entendeu? Bora. Uma pequena diferença. Já desce. Vai buscar a sua filha na passagem? Vai buscar a sua filha na passagem. Ó, tá muito leve esse treino. Tá tranquilo. Eu vim buscar. Ô, Timoni. Não, tá fazendo sorrindo. Timoni, vai pegar a sua filha lá, ó. Porque ela tá muito tranquila. Eu parei pra você fazer assim, ó. Não. Pra quem não treinava quatro minutos, você só, ó. A piscadinha, tá vendo? Tá vendo, tá vendo? Tá vendo? Só dois. Dois. Concentra, vem. Três. Quatro. Seis. Sete Nove Vamos lá embaixo Dez Aí Silêncio O fetal concentrado Senhoras e senhores Um, dois, três E foi Um, três, quatro, dois Contrado Cinco Seis Vamos, vocês, vem Um, nove, lá em cima Dez Onze Doze, dá mais, vem Treze, vem Quatorze, mais um Empurra, empurra, empurra Aí Sua Isso Dez E aí, papai O que que foi? Tá te judiando? Então? Tá tudo bem? Não? O que? Entendi, tá tudo bem? Tão te judiando? Não? Então tá tudo bem Vai continuar? Tá bom Saudade do teu pai? É? Gostou da Tati? Gostei Gostei? Pode falar a verdade Gostei? Uh, gostei, adorei Nossa, no vivo sem Eu acho que ela gostou De verdade Porque a Tati tá dando Uma ajuda Extra, assim, digamos Eu e a Simoninha Mas eu reclamei Ela me deu uma mãozinha Ela tem mãozinha Eu acho que ela viu o caindo A gente é assim, ó Vai Eu tô falando Dá pra ir Gostou dela, Simoneca? Tá boa, hein? Boa, hein? Não, acho que a Tati é uma descoberta Um feito maravilhoso Que nós temos aí É, benção de Deus É isso aí Verdade E por que vocês estão conversando? É, eu tô Agora vai Você que tá distraindo Estou perguntando aqui Você ainda tem mais Ela fez um pacto Não sei com quem Eu acho que foi com o meu senhor Marino É Que ela teria que Fazer a gente experimentar Todos os equipamentos Claro, uai Entendeu? Eu tô indo lá Tomar mais umas três doses de pré-treme De pré-treme Pra gente não tá Mas a gente tá tentando Isso, por favor Tem que experimentar Todos os aparelhos Que tá Maravilhosa Qual você quer agora? Sensacional Vamos abrir o cardápio aqui Então, gente Eu tô até sem palavras, Tati Gente Gente, o quadríceps aqui É, mas deram um óbvio Quem? Quadríceps Quem? Quadríceps Esse é tio de quem? É Parente de quem? Tati, muito obrigada pelo treino Eu agradeço Tá maravilhosa Vocês tem que vir conhecer a Iron Tá perfeita As meninas maravilhosas Treinam, ó Encontro de gerações Eu não queria dizer, gente Mas é encontro de geração Assim, porque ela tem de idade Ela tem de treino E esse aqui, então É outra geração Beleza Nossa, a Xuxa E aí, aproveita Se inscreve aí no canal Curte Venha conhecer aqui a Ironberg Que tá magnífica E aí, gente